Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. Você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like e me siga no Instagram, no TikTok, os links, junto com o link do site Natura, vocês encontram na descrição do vídeo. E também vocês têm a opção de pesquisar por Perfumando, Perfumando no Instagram e no TikTok. No vídeo de hoje, vou mostrar tudo o que usei durante a semana. Começando pelo 076, que ele é da Brand Collection, ele é inspirado no La Vie est Belle Intense. Eu sinto o cheiro do La Vie est Belle e também do Scandle, porque ele é um La Vie est Belle com mel, por isso que me remete também ao Scandle. Esse 076 é um perfume maravilhoso, ele é muito parecido com o La Vie est Belle Intense, é um perfume perfeito, incrível e que fica a dica para vocês conhecerem. Importado, eu usei o Leal Parquenzo, que é uma fragrância aquática, um cheiro, lembra um cheiro de sabonete. Ele é forte e marcante, mas não causa desconforto. Eu sei que muitas pessoas vão ficar bravas, porque esse perfume está aparecendo novamente aqui. Usei também o Nina EDT, que é uma fragrância, assim, maravilhosa, cheirinho de maçã do amor. O que sobressai é uma fragrância com o toque da maçã verde. Gente, esse perfume, ele está me salvando muito nesses dias de calor. É uma fragrância perfeita, maravilhosa. Usei também o perfume Aqua de Joia, que é uma fragrância que eu sinto um toque cítrico e fresco. E o que chama atenção nesse perfume é que ele tem cheirinho de menta. Então, é uma fragrância bem refrescante, perfeita aí para o dia a dia e principalmente para o calor. Usei também o Goody Girl. Gente, esse perfume, ele é maravilhoso. Eu sei que se trata de uma fragrância batida, mas é algo assim, quando alguém quer chamar atenção, esse perfume aqui, ele é perfeito. Ele é incrível, sem contar com esse lindo frasco, né, gente, de sapato. Maravilhoso esse perfume e o frasco também. Usei também o Python Flower Mahogany. Fazia tempo que eu não usava esse perfume e essa semana me deu saudade e resolvi usar. É um perfume polêmico ao mesmo tempo, mas eu sinceramente gosto muito. É um perfume forte, marcante, chama atenção. Tem um toque amadeirado, tem rosas, tem um toque mentolado. É um perfume perfeito, incrível. Ele, eu acho assim, que ele é um perfume diferenciado. Estou usando bastante aí no dia a dia. É um perfume perfeito, gosto muito. Usei também o Jardin des Roses Mahogany. Tem um leve toquezinho verde e o que sobressai é um cheiro de frescor de rosas. Um perfume moderado, perfeito para o dia a dia. Usei também Natura Ecos Maracujá. O meu é o frasco de 75ml. Um toque de cremosidade, assabonetado, frescor do maracujá. É um perfume forte, marcante, perfeito aí também. Gosto muito desse perfume. E junto com ele eu fiz a combinação do hidratante da mesma fragrância. Cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, fácil aplicação. E notícia boa para vocês. Lá no meu espaço digital, vocês ainda encontram aquela promoção do Natura Ecos Frescor Maracujá. Com um precinho que cabe no bolso. Então fica a dica para você, você que quer presentear alguém. Você que quer adquirir e levar para a sua coleção o Frescor Natura Ecos Maracujá. Porém com um frasco de 150ml. Aproveitem porque é algo maravilhoso, gente. Para esse calor também, ele é incrível, tá? Temos cupom de desconto. Vocês compram de mim como consultora, porém quem faz todo o procedimento é a Natura. É um site muito confiável. Envio para todo o Brasil. O cupom válido, por enquanto, ainda é o cupom DEZEMBRO, tá? De 2023 é o cupom DEZEMBRO. Só em janeiro que vai ter alteração no cupom. Aí eu informo vocês. E assim, gente, é um perfume maravilhoso que eu indico vocês conhecerem. Perfeito. E hidratante também, tá? É um hidratante que cumpre o papel de hidratação e substitui perfume. Usei também o hidratante ameixa negra. Cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, fácil aplicação, fragrância maravilhosa, um toque frutal, doce, cremoso, cheirinho de frutas vermelhas. Dessa vez, eu usei somente o hidratante, porque eu estava passando por um período de alergia. Eu estava tendo muita alergia na minha pele, então eu estava, assim, usando perfume durante o dia e a noite somente hidratante. E eu usei esse hidratante para dormir. Eu dormi cheirosa e acordei cheirosa. É um hidratante perfeito. Usei também o hidratante, quem disse, Berenice, Guaraná Antarctica. Cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, fácil aplicação, cheirinho do Guaraná. Perfeito esse hidratante. Usei também o perfume Desobediente, da quem disse, Berenice. Muito parecido com o Trésor Lanui, da Lancome. E vem com esse frasco, em formato de bola de chiclete. Ele é um perfume forte, marcante, toque doce, cremoso, frutas vermelhas. O café que muitas pessoas reclamam, que sente lá no Trésor Lanui, eu não sinto aqui. Aqui é mais um toque cremoso, levemente aduscado, das frutas vermelhas. É um perfume maravilhoso também. Estava com saudade de usar. Usei o hidratante Lima Rosa. Esse daqui é o Gelato Hidratante Lima Rosa, da Eudora. É um dos hidratantes que está me salvando nesse calor. Ele tem uma textura em mousse. É a mesma textura do mousse, merengue e geodote, do hidratante Lys. Ele é um hidratante maravilhoso, que cumpre o papel de hidratação. Deixa um leve cheirinho de limão, com toque de espumante, de champanhe. E é uma fragrância moderada, suave, que é prática de combinar com todos os perfumes. E deixa um toque de frescor na pele. Usei também o hidratante Instance Frutas Vermelhas, Eudora. Cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, possui a técnica passou, secou e hidratou. É um hidratante que tem um leve toque adocicado, cremoso, cheirinho de frutas vermelhas, fragrância confortável, que não briga com os perfumes e também tem uma hidratação maravilhosa na pele. Usei também o perfume Verona Infirense, o Boticário. É uma fragrância com leve toque de cremosidade, levemente adocicado. Tem um cheirinho de morango, com um leve toque azedinho e de frescor. Uma fragrância muito confortável para o dia a dia. Usei também o perfume Lili Lumiere, muito parecido com o importado Lanterdy, porém aqui temos uma fragrância mais confortável, delicada. Temos a tuberosa aqui também, muito evidente. E junto com ele, eu usei o hidratante acetinado da mesma fragrância. Cumpre o papel de hidratação, tem secagem rápida, faça sua aplicação. É um hidratante maravilhoso, tem uma perfumação perfeita. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham um final de semana perfeito, incrível e abençoado. Quero já aproveitar, porque eu vou deixar alguns vídeos gravados aí, tá? Mas eu já quero aproveitar desde já e desejar a vocês um Feliz Natal. E espero que vocês tenham gostado aí dos usados da semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo.